Bem-vindos a mais um vídeo aqui do EuroGames Eu sou eu, Felipe Eu sou eu, João Vitor E essa é o EuroVitor E tropinha, no vídeo de hoje eu chamei os meninos aqui, ó Pra fazer um X1 no Speed Porque faz tempo, né, que eu não tiro um X1 com ele, né Principalmente porque ele é o cara no Speed E eu sou o... Bom, tropinha, vai funcionar da seguinte maneira Vamos fazer três partidas Porque nós estamos em três Ah, vai, é mesmo? E vai funcionar assim, ó Exemplo, vamos dar um exemplo aqui rapidinho, básico Pra não demorar Quem não quer correr pra partida porque eu quero ganhar Vai funcionar da seguinte maneira Exemplo, eu ganhei a primeira partida O Vitor ganhou a segunda E na terceira eu vou lá e ganho de novo Então conforme eu ganhei duas, ele e uma só Eu escolhi a prenda Tá, eu vou explorar, entendeu? Mais ou menos Ai, bora pro vídeo Bom, tropinha, nós já estamos na sala criada Porque o João Vitor criou, porque eu não sei criar Então nós já vamos começar a partidinha agora em Sunny Quem ganhar, ganhou e quem perder, perdeu Eu adoro essa pista Amo demais o Maregeu Tomara que eu ganhe Au Ai, princesa Agora vamos nós Já caduja, ó Tô bebendo É, o Vitor é errado O Vitor é que não O Vitor aparece no clome Ai, batu Como ele passa nervoso lá O Vitor quer tirar o carro depois Pelo amor deus Rapaz, eu vitor lá na venda da cama Ah, Deus do céu É, o Vitor é maluco Calvou, calvou, vou chegar Beleza Mas o Vitor, como é que você vai aparecer aqui, meu irmão? É o transporte Sai, velho Sai, velho Ai, se é daquela Vamos, cara, pelo amor de Deus Acelera, velho Acelera Pode, galera A gente tá passando vergonha Opa Sai, viada Vai, gobe Esse carro não corre, mano Pelo amor de Deus Vou tá com o meu amarelinho Amarelinho? É, amarelinho Ah A beleza, nem isso eu vou fazer Primeiro é nosso Uh, cheguei ainda Ah, qual foi? Deixa o like Deixa o like você também no vídeo Entropece De novo, essa palhaçada? Deixa eu tirar a roupinha Deixa eu tirar a roupinha Tira essa roupa aí Põe outra roupa Próximo dia Oi Tomara que eu ganho Pô, se limpa Tá boa Tá boa Opa Sem querer Que dó, velho Gente, pelo jeito que eu tô vendo que isso aqui vai ser acirrada Você vê que eu vou ter que pagar essa pena As duas sabe fazer aquele coisa ali, eu não sei Não acelera, não cair, Vitor Ah, tá feliz Desculpa Qual foi, João Vitor? Tá com fogo no ramo? Nossa, tô sendo humilhado aqui Nunca mais relaxei, João Vitor Sai, que maravilha que eu tô ter Ai, minha filha Passa o cerol Passa o cerol Carganta, você vai ver Tá beleza, né? De novo Vergonha Sei não, hein, Felipe Tá achando que você vai Vai pagar já Acho que não, vai pagar Você vai pagar já, Felipe? Vamos pagar já Vamos cortar Como eu já ganhei, né? Vamos jogar o último aí pra divertir um pouquinho Vamos embora Vai assim mesmo Já não dá nada não Já perdi Já mesmo Fundo do poço Não é já Então vamos mergulhar de cabeça Gente Já foi a época de eu ser bom no speed já A minha época nem chegou Ai, que dó Ah, perdi Batinha Ah, não Pelo menos uma, vamos Não vou comemorar agora Porque é, Felipe Eu já ia falar Você tá comemorando no speed Não vou comemorar não Acabou de começar Você é da tela aí, Felipe? Oi Nossa, você tá um chato, hein Sai da minha vaba Ei, João Vida Como é que você é palhaçadinho? Isso aqui não é uma corrida É uma palhaçada Ó lá, ó lá Ó o Felipe Qual foi? Vocês me empurraram pra lá Desce falsa Ah, mano Eu tava em primeiro Vocês me empurraram, véi Sai Sai Sacana É É Ah, eu não Você tá em boa, meu Vitor Eu como sou do que eu vou ir na frente É, agora, né É, agora É, Vitrança, passou vergonha Eu achei Terceiro de novo, véi Ah, eu não vou ficar muito feliz Porque eu cheguei em segunda Nas três, véi É, eu vou ficar muito feliz, ó Pensando aqui com essa Lá vem, Vitor Quer dizer, eu e o Felipe Vai ter que pagar, né? E você, no caso Eu quero que os dois rebolam Até o chão, lá na rua Eu tô, gente Eu tô quase chorando Olha o meu olho Foi mentira Vai, vamos logo lá Fazer essa merda Vai Você tá brava? Bom, tropinha Já tamo indo já Sorte deles que não tem ninguém na rua Ah, eu não vou falar Tem sim Alguém Tudo bem? Aqui eu no meio da rua Olha a galerinha Olha, olha Estrava É Vai Chama, filho Não é mesmo Você não marca o que eu me lembro, não dá? Não, deixa assim mesmo Eu quero aparecer aqui, ó Lindo e prendo O que que tá acontecendo? Pode começar Start Start Vai Ah, cara de demônio Quem quer Morri Vai, pode ir Pode ir, vai Até o chão No céu Ela me disse Que ela No céu Vai Ela me disse Que ela Vai Vai Descendo Na boquinha Da garrafa Vai Quebrando Na boquinha Da garrafa Tá feliz? Muito Eita Não valeu isso Fala tu Me aguarde Nossa Nossa, guarde Bom, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Vocês que gostaram Deixem o seu like aí embaixo Comentem o que vocês acharam Da prenda Se vocês concordam com o João Vitor Ou não Eu mataria Eu quebraria no asfalto Mas eu não quero ter problema Com a justiça Então é isso Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau